A Qualcomm fez uma leitura do edital na maneira que está, apontou algumas vantagens nas propostas, mas vê também algumas dificuldades e até um risco disso vir a ser questionado. Entre prós e contras, o edital do 5G no Brasil está caminhando bem, o que seria interessante ver diferente do que está proposto? Então, eu acho que, de uma forma geral, a proposta é boa. A proposta tem vários pontos positivos. Acho que tem algumas coisas que podem ser melhoradas nesse processo e, para isso, acho que tem a consulta pública. Isso não é crítica em relação, mas é alguma coisa que a gente tem que discutir um pouquinho melhor. Acho que esse modelo de leilão de CCA que foi estabelecido, eu acho que pode ser que dê certo e a Anatel está confiante de que isso vai dar certo. Se ela se preparar bem para isso daí, pode realmente acontecer. Mas eu acho que ninguém tem dúvida de que é um processo um pouco mais complicado do que um leilão tradicional. Não tem como você escapar disso. Não quer dizer que vai dar errado ou que seja ruim ou menos pior em relação a isso, mas eu acho que pode ser alguma coisa um pouco mais complicada. Tem algumas preocupações ainda com relação ao tamanho dos blocos. Acho também que é importante a gente observar que, no final, cada operadora tenha blocos contíguos e eu não sei se isso está bem estabelecido, está bem determinado que isso vai acontecer. Então, há alguma coisa que a gente tem que se preocupar e ver como é que isso vai. Tentar entender um pouquinho melhor como isso vai acontecer. Então, acho o tamanho 50 MHz um pouco pequeno. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais o bloco mínimo. Não 50, talvez 60, alguma coisa assim desse tipo que faria um pouco mais sentido. Até do ponto de vista de tecnologia, eu acho que tem alguns problemas, algumas dificuldades nesse tamanho, esse valor de 50 MHz. Acho que também o prazo das licenças, não comentei isso na minha apresentação aqui hoje, mas licença de 15 anos, com mais de 5 anos, me parece um tempo muito curto. Faz sentido com as novas regras, com a nova lei que não tem mais prazo? Pois é, é alguma coisa que eu não entendi qual foi a motivação de ter um prazo tão curto. Em relação a esse trabalho, eu acho que a operadora precisa de ter mais segurança por um tempo maior. As margens são muito pequenas e você precisa escalonar isso aí num tempo maior para poder ter algumas vantagens. Enfim, tem vários aspectos aqui que precisam ser analisados, precisam ser estudados com mais calma e passaram a ter discutidos frente com a Anatel durante o processo de consulta pública para ver se a gente consegue contribuir e melhorar um pouco. Considerando tudo isso, não são poucas considerações, realmente há vários pontos, ainda como você mencionou, que pelo menos precisam ser melhores, esclarecidos. Com isso tudo, ainda é realista um leilão no ano que vem e quão importante é a realização do leilão no ano que vem? Pois é, isso é um dos pontos que, assim, um grande mérito de ter saído, é justamente ter saído, porque senão nós estaríamos ainda esperando. Então isso aí já é um fator, pelo menos começou a contagem regressiva, começou a acontecer. Eu acho que dá para fazer no ano que vem, sim. Se tudo isso que a gente for endereçar agora puder ser resolvido num prazo curto, houver essa melhoria, vou dizer assim, não que esteja ruim, como eu falei, está bem, está bom, mas eu acho que pode ser melhorado. E se isso acontecer de uma forma rápida, se a gente tiver resposta da própria agência, e da marcação, do timing que eles vão conseguir fazer todo esse trâmite burocrático, que a gente sabe que tem que passar no TCU, tem que passar em diversos órgãos, vai e volta. Então eu acho que se isso for feito de uma forma celere, sem se perder muito tempo, a gente consegue fazer isso, pelo menos no início do segundo semestre. Esse é o nosso desejo. Quer dizer, o que a gente queria, mesmo que fosse março de 2020, como estava programado, mas eu acho que isso aí, hoje em dia, já está fora da realidade, pensar em alguma coisa. Mas se a gente conseguisse que isso aí saísse no começo do semestre do ano que vem, ainda em 2020, não em 2021, acho que seria já alguma coisa bastante positiva.